Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. 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 Eu vim aqui. Uma vez já vim aqui e não deu certo. Agora vim de novo hoje. E ficar esperando no sol aí é complicado, né? É, ficar ruim. Fui duas vezes lá no Seu Grande, eu estava atendendo lá. Não sobrou tempo. Agora vim aqui hoje mais duas vezes, quatro vezes. O Grande Está aqui aí pagamos e eles não atendem a gente. O Grande Está aqui.